Fala pessoal, beleza? Eu sou o Rodrigo do canal do Shopee e o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aí meu novo equipamento, né? O pessoal lá da Birmax mandou pra mim uma panela automatizada, cara, que é muito show de bola, vocês vão gostar. Então pra você que entra em contato direto comigo, né, falando assim, Rodrigão, eu queria comprar um fogão igual o teu. Infelizmente, né, o meu é artesanal, você vai ter que construir um na sua casa. Mas se você não sabe construir, tá precisando de um, né, e tá em dúvida em qual comprar, então hoje eu vou mostrar pra você qual que vai ser o meu novo equipamento. Vamos lá? E olha aí que coisa linda então, né, a nossa panela automatizada, a micro cervejaria da Birmax. Sabe o que eu mais gostei nela? Já vou falar logo de cara aqui pra vocês. A praticidade, né, a portabilidade dela, cara. Levei com tudo ali, passei uma água, desmonta fácil, né, você leva com tudo. Se fosse o meu fogão que vocês estão acostumados a ver aí, eu teria que desmontar o fio da resistência, o fio do sensor, as mangueiras. Cara, aqui é tudo fácil, tudo, nossa, tudo automatizado mesmo, né, tudo portátil. Eu tô apaixonado por essa panela automatizada, né. Então eu vou mostrar todos os detalhes pra vocês, tenho certeza que vocês vão gostar também. Bom, o primeiro detalhe que eu vou mostrar, né, olha o acabamento perfeito aqui, ó, né, do nosso controlador. Olha que legal, vem fixo aqui, ó, muito legal mesmo, né. Aqui fica a bomba, cara, vocês vão ver a hora que eu ligar. Pensa na bomba silenciosa. Eu achava que a minha bombinha da China era silenciosa, mas essa daqui, se não fosse a água mexendo dentro da panela, parece até que ela tá queimada. Desse lado aqui fica os registros, né, aquele sistema de registro que vocês estão acostumados a ver no meu fogão. Aqui dá pra fazer também, viu, galera. Depois eu vou explicar como é que funciona, já vem pronto, cara, prontinho. A fiação, simplesinha, ó, já sai dali. Eu tive que fazer uma extensãozinha aqui, fio de 4mm, já vem com tomada, tá. Essa tomada preta aí já vem, já. Se você tiver a tomada pra colocar, né, já vem prontinho, já. Por dentro, ela é bem legal, né, eu vou explicar pra vocês o funcionamento. Então, esse daqui, ó, é um cesto, na onde você vai colocar os grãos aqui dentro, tá. Ele vem com uma porca borboleta, ó, pra você tirar facilmente. Assim que você tirar, né, tem essa tela de inox. Queria chamar a atenção pra vocês, cara, dá uma olhada na grossura disso daqui, ó. Você não consegue nem mexer com a mão, tá. É inox puro, eu acho que deve ter aqui nada, ó, uns 3 ou 4mm a grossura dessa chapa, né. Tudo cortado a laser, ó que legal, cara. Acabamento perfeito mesmo. Tem até duas alcinhas aqui pra você tirar. Então, assim que você tirou ela, a gente tem um cesto, né. Esse cesto aqui, ó, assim que você tirar ele, na mesma, no mesmo alinhamento aqui, ó, da alça, né. Você vai ver dois pininhos embaixo. Esse pininho aqui é o seguinte. Vou mostrar primeiro aqui dentro, né, ó. Tem a tela do fundo, né. O fundo, o fundo é falso, ó. Então, dá uma olhada aqui dentro como é que é, né. Aqui é a resistência. A resistência, ela fica em volta tudo pra não atrapalhar o cesto. Aquele dispositivo ali, muito legal, cara. Aquele dispositivo ali é onde puxa a água, tá. Eu queria chamar a atenção pro negocinho. Dá uma olhada no buraquinho em volta, né. Ele tem um buraquinho em cima e em volta fica virado pra panela, tá. Pode olhar, ó, que desse lado não tem nada, né. Por que que fica ali em volta, fica virado pra panela, né. Porque a hora que começar a puxar o nosso mosto, o trube, o trube não vai ir aqui, né. Ele puxa lá por trás. Isso daí ajuda não levar o trube pro fermentador, né. Ó que legal. Foi bem bolado, bem pensado. Esse daqui é o sensor, tá. Sensor de temperatura. E aqui é por onde a água sai. Sai pelos quatro lados, tá. Essa haste aqui, ela fica aqui, ela não sai. Ela serve pra prender o cesto. Vem com essa reguinha portátil, né. A reguinha que eu ensinei num vídeo meu, né. Meu primeiro equipamento lá no começo. Olha que legal. Já vem também, é só você colocar aqui, você sabe a quantidade certinha. Bem legal também, né. Pessoal pensou em tudo aí. Então vamos falar aqui do funcionamento desse cesto. Esse cesto, ele vem com uma vedação de silicone embaixo, né. Pra hora que a gente colocar aqui, ó. Ele vai apertar. Ele vai apertar no fundo da panela, né. Fazendo com que vede. Então, a água vai sair por aqui. Ela vai começar a encher, começar a encher. Esse cesto vai tá cheio de grão, né. Como ele vai tá cheio dos nossos malts, vai empurrar por cima e vai cair pra cá, ó. Então, ele vai fazer um sistema de filtragem durante toda a mosturação, né. E vai filtrando por aqui, ó. Ela sobe, sobe, filtra e cai, tá. Então, nesse sistema aqui, não é cama de grão. E sim, teto de grão. Olha que legal, cara. Bem bolado, né. Os caras pensou em tudo. Então, assim que você colocar o seu cesto, né. Você vai colocar o fundo. Tá. Olha que fundo lindo, rapaz. Cortado a laser, né. Então, assim que você colocar o seu cesto, você vai colocar o fundo. E tá pronto pra adicionar os malts, né. Então, você acabou de colocar os malts, você vai colocar essa parte de cima aqui, tá. Então, você vem, né. Coloca a parte de cima e vai prender, então, com a porquinha borboleta, tá. Agora, olha que legal. Você acabou de fazer a sua mosturação, você vem, tira a porquinha. E aí, você vai pegar e erguer o cesto, né. Acabou a mosturação, você vai erguer. Lembra que eu falei pra vocês desse encaixinho, ó. Tem encaixinho de cá, encaixinho de lá. Então, assim que você erguer o seu cesto, você vai dar uma giradinha nele aqui, ó. Ó. Olha ali que legal, ó. Já tem dois suportes, um de cada lado, né. Pra você escorar e deixar o seu cesto escorrendo, né. Ele vai ficar escorrendo. Não precisa fazer a lavagem dos grãos. Se você quiser, até dá, né. Você pode fazer uma lavagem aqui. Mas não é recomendado, por quê? Como ele vem de baixo pra cima, pra poder fazer a clarificação, aquela natinha, né. Aquela natinha que fez a clarificação, vai ficar por baixo. Então, se você fazer a lavagem dos grãos, provavelmente vai fazer o sistema ao contrário, né. Então, toda a clarificação que você fez, vai perder. Né. Então, por isso que nesse sistema, não se faz a lavagem dos grãos. Você coloca toda a sua água da mostura aqui dentro. Se você não conseguir colocar toda a sua água, né. De repente, o cesto vai atrapalhar um pouco. E você tá querendo fazer um pouco mais. Você pode adicionar a água aqui. Agora, tá. Porque ainda não foi pra fervura, né. Então, você pode adicionar o seu restante de água aqui, tá. Mas não faz a lavagem dos grãos. Senão, você vai perder toda a sua clarificação. Uma coisa muito legal, né. Enquanto você tá aqui, ó. Escorrendo os grãos, você já pode ir pra fervura, né. Já pode apertar ali o seu controlador da BIRMAX. E mandar pra fervura. Terminou a mosturação aí, né. Já terminou de escorrer. É só você vir aqui, ó. Erguer. E pronto. Já estamos indo pra fervura. Cara, é muito chique demais, viu. Sério mesmo. Eu gostei pra caramba. Não sei não se dá agora pra frente. Todas as braçagens do canal do Shoppe. Não vai ser nesse equipamento aqui agora, viu, galera. Porque é muito simples demais, cara. Tudo muito... Nossa. Não é por nada não. Mas no meu equipamento, né. Eu tenho que ir lá trazer meu fogão. A bomba. Tudo conectar as mangueiras, né. Conectar os fios da resistência. Conectar o fio do sensor. Conectar as mangueiras no sistema dos três registros, né. Aqui não, cara. É tudo prontinho, né. Aqui, ó. Só vai sair a mangueirinha aqui, ó. Pra levar pro meu chiller de contra-fluxo, né. Porque o sistema da Birmax acompanha um chiller de imersão. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Quando vocês comprar, já vai vir junto, ó. Esse chiller aqui, ó. Tá. Esse é o chiller de imersão. Como que ele funciona? Né. Acabou a sua fervura, você vai vir aqui, ó. Conectar a mangueira de água da rua aqui. E aqui, a saída, tá. Então, a água vai ficar correndo e vai fazer a refrigeração dentro da panela ainda, tá. Eu, particularmente, não gosto desse sistema, tá. Então, eu tenho meu chiller de contra-fluxo, né. Praticamente, eu não vou usar isso daqui. Mas, como a Birmax já manda ele, né. Já vem junto. O que que eu fiz com isso aqui? Transformei isso daqui no meu chiller de imersão com gelo, né. Aí, eu peguei essa panela aqui. Que é aquela primeira panela que eu usava, lembra? Peguei, ó. Coloquei a minha serpentina da Birmax aí de imersão. Foi bem útil pra mim. Porém, eu não vou usar ele, imersão, dentro do mosto, né. Eu vou continuar do jeito que eu já tô acostumado aí. E eu vou aproveitar esse vídeo, né, que esse vídeo vai ficar bem curto, pra explicar pra vocês o funcionamento do controlador, tá. É tão simples que rapidinho eu vou explicar pra vocês. Pra baixo e pra cima, você entra em algumas opções, tá. Pra baixo, por exemplo, vai de 1 a 10, que são as receitas que você mesmo pode programar, tá. E se você for pra cima, tem configuração, limpeza, tá. E algumas receitas que já vem pré-programada. Olha que legal, ó, tá. Mas vamos supor que essa programação que vem aqui, não é o jeito que você tá acostumado a fazer, né. É só você ir lá naquele de 1 a 10 e programar do seu jeito, tá. A número 1 eu já havia programado. Então, eu vou pegar aqui a número 5, só pra gente fazer um testezinho, tá. Então, você vai vir em configuração, né. Aqui é ok, aqui é cancelar. Então, configuração, ok. Receita 1, não, vamos na receita 5. Ok, tá. Receita 5, etapa 1, graus e minutos, tá. Então, vamos lá. O que que a gente tá acostumado aí, uma parada proteica. Então, vamos colocar aqui, etapa 1, 50 graus. Olha lá, etapa 1, 50 graus. Minuto, normalmente, 10 minutos, né. Então, ó, 10 minutos de parada proteica, né. Vamos para etapa 2. A etapa 2, vamos colocar aí 65 graus, né. Vamos fazer uma rampa só, pra ficar bem simples, pra vocês entenderem, tá. Então, a etapa 2 seria 65 graus, né. Vamos colocar aqui por uma hora e meia. Né, então, aí, ó. Etapa 2, 90 minutos a 65 graus, né. Vamos fazer uma rampinha simples aí, só pra vocês entenderem. Mas, se você quiser fazer uma coisa a mais aí, né. Uma IPA, por exemplo, com várias rampas, né. É só você vir aqui, ó. Etapa 3, colocar outra rampa, né. Etapa 4, etapa 5. Olha lá, são 5 etapas que tem, entendeu. Então, dá pra você colocar 5 rampas, né. Olha que legal. Então, terminou as suas 5 rampas, né. Você vai vir pra fervura, tá. Fervura. Fervura, 99 graus, né. Se aí, onde você mora, a altitude é diferente, ferve com menos, né. Isso daí, você vai percebendo conforme você for mexer no seu equipamento. Né. Então, vamos ir pra uma hora, né. Uma hora de fervura. Então, a nossa fervura vai ser 60 minutos a 99 graus, né. Ok. Atenção, ajuste o lúpulo, né. Então, agora você vai vir aqui, ó. Lúpulo 1, né. Com quantos minutos você vai colocar o seu primeiro lúpulo, tá. Então, vamos colocar aqui 60 minutos, tá. Lúpulo 2. Lúpulo 2, com quanto? Vamos colocar aqui 15 minutos. Aí. Lúpulo 2, aos 15 minutos, né. E o lúpulo 3, vamos deixar no zero, que é só quando acabar a fervura, né. Então, ó. Você ainda tem a opção do lúpulo 4, lúpulo 5, tá. Você tem a opção aí de 5 lúpulos, 5 adições de lúpulos, né. Eu costumo fazer só 3. Então, é só você deixar todas no zero, tá bom. Resfriar. Se você usar o seu sistema de chile de imersão, aqui dentro, né. Dentro da panela. Você coloca aqui, ó. Que você quer que refrigera até, vamos supor aí, 28 graus. Aí você vai ligar. Quando der a temperatura que você pediu, ele vai apitar. Mas como eu não faço isso, né. Eu passo pro chile de contra-fluxo. Eu não preciso. Eu não preciso fazer essa configuração, tá. Então, já tá configurado, tá. Ó, etapa 1, etapa 2, etapa 3, 4, 5, não colocou nada, né. 60 minutos de fervura. Lúpulo a 60 minutos. Lúpulo a 15 minutos. E lúpulo a 0 minutos, tá. Então, já tá configurado. É só você sair daqui, ó. Tá. Você já vai lá pra sua receita número 5. Que já está configurado. Beleza, então, pessoal. É isso aí, então, galera. Rapaz, é chique demais, viu. Eu gostei pra caramba. Uma coisa bem legal, né. Que eu esqueci de falar. Vamos supor que você tá aqui fazendo a sua mosturação. Como ele faz tudo sozinho, né. Não é que nem no Biabe. Que de vez em quando a gente pega a pá cervejeira. Vem, dá uma mexida. Não. Aqui não precisa realmente. Ele vai fazer as suas rampas sozinho. Você não precisa fazer nada, tá. Então, uma coisa legal, ó. Você tira a sua reguinha daqui. E aí, ó. Você pode tampar. Você pode deixar tampado, cara. Olha que legal, né. Vai ficar fazendo tudo sozinho aí. Você não precisa fazer nada. Muito legal demais, né, galera. Galera, e pra você que ainda não viu, né. A clarificação dessa panela. Você não assistiu nenhum vídeo ainda. Dá uma olhada aqui, ó. Eu tô começando uma breja aqui. Que logo, logo tá no canal, né. Dá uma olhada a cor que o mosto tá saindo. Turvão, né. Dá pra perceber bem aí, ó. Não tá dando nem pra ver o inox direito. E agora, dá uma olhada aqui, ó. Eu já terminando a mosturação. Dá uma olhada na clarificação, cara. Que show de bola, tá. Você consegue ver certinho aí o inox, né. Os cortes aí do... A laser. E se você quiser aprender um pouco mais aí, né. Não perca o próximo vídeo. Na onde a gente vai fazer uma abraçagem aqui nessa panela automatizada da Birmax, né. E se você gostou, tava pensando em comprar um equipamento automatizado que já vem prontinho. Tá aqui, ó. Essa é a opção aí que o canal do Shopping tanto indica, né. Como também vou começar a usar, galera, tá. Eu acho que da agora pra frente aqui no canal. Vocês só vão ver eu fazendo breja nessa panela agora. Porque é chique demais. Vou dar uma encostadinha no meu fogão aqui, né. Acho que eu só vou usar ele agora quando eu tiver que fazer braçagens grandes aí, né. Braçagem de 60 litros. Aí eu parto pra ele. Mas quando for as receitinhas de 20 litros lá do armazém, né. Acho que eu só vou postar nessa panela agora porque ela é top. Então se você gostou, tá querendo uma dessa. Vou deixar os links aí na descrição do vídeo, tá, galera. Entra lá, clica lá. Vai ter um precinho especial, tá. Vai ter um desconto especial pro canal do Shopping. Você não pode ficar fora dessa. Falou então, pessoal. Até o próximo vídeo.